Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Volou do sol pra Deus ninguém empore Porque a galera do Pantera não é mole Grande abraço nação botafoguense Estamos chegando com mais uma edição do Botafogo News Hoje na noite desta quinta-feira Sempre pelo canal oficial do Botafogo no Youtube Youtube.com.br TV Botafogo Oficial No programa de hoje vamos acompanhar a preparação do Pantera Para o jogo importantíssimo contra o Bragantino Neste sábado, nove horas da noite Aqui no Estado de Santa Cruz E muitos outros assuntos Claro, o Botafogo News é sempre recheado com muitas atrações Portanto, vamos conferir quais são os destaques do programa de hoje E a sua participação é sempre muito importante para nós Mande suas mensagens com perguntas, críticas, dúvidas ou sugestões Pelo e-mail imprensa.botafogosp.com.br Ou garanta sua interatividade pelas redes sociais Mandando a sua mensagem com a hashtag TV Botafogo Pelo Twitter e também pelo Facebook Agora no Botafogo News vamos falar sobre a promoção especial de venda casada de ingressos Para que você, torcedor botafoguense, possa acompanhar os jogos do Fogão em casa Até o final da primeira fase do Campeonato Paulista Itaipava 2015 Quem dá mais detalhes sobre esta promoção especial É ele que está de volta ao Pantera Carlo Filippini, novo diretor de arrecadação do Botafogo A ideia é trazer realmente os torcedores para dentro do estádio A gente percebe que o público não tem sido tão grande E temos tido inclusive algumas reclamações com relação ao preço dos ingressos Então eu acho que a diretoria tem que estar sempre aberta a ouvir o torcedor Então nesse momento a gente faz esse pacote para os próximos três jogos para o Paulistão A R$ 80,00, incluindo o jogo do Bragantino, do Santo, que já teria um preço diferenciado E também o jogo da Penapolense R$ 80,00 então nas arquibancadas Sendo que o pessoal pode dividir em duas vezes no cartão E o torcedor bota fanático ainda terá os descontos normais do seu plano O pacote para os últimos cinco jogos aqui no estádio Será vendido a R$ 130,00 Também sendo possível dividir em duas vezes no cartão A gente vai fazer de uma maneira diferente dessa vez O torcedor que vier comprar o passaporte, tanto o de R$ 80,00 quanto o de R$ 130,00 Ele vai fazer um cadastro aqui no momento da compra E ele vai receber apenas o ingresso do jogo do Bragantino E o seu nome vai ficar cadastrado Assim que nós recebemos o ingresso do jogo do Santos e também da Penapolense Os torcedores vão poder vir ao estádio e trocar Então ele sai daqui só com o ingresso do Bragantino Mas já com a reserva feita para os dois próximos jogos Dois pontos muito importantes Um é a presença do documento no momento do cadastramento Porque isso é a documentação que vai fazer funcionar esse nosso sistema E também que o torcedor venha com antecedência Nós temos a partir de hoje à tarde Está disponível para venda Amanhã o dia todo Sábado o dia todo A gente pede encarecidamente para não deixar para a hora do jogo Porque a gente Por passar o cartão de crédito Isso faz com que a transação seja um pouco mais demorada E vai surgir naturalmente filas Então aquele torcedor que puder vir antes da hora Durante o dia do sábado Ele vai tanto facilitar a vida dele na hora do jogo Como a nossa também colaborar com um bom funcionamento aqui da boutique Até o início da partida do Bragantino Pantera Shop aberto sábado o dia todo Regime de plantão aqui Nós vamos estar esperando o torcedor E nós estamos aqui convidando ele para que compareça Vem empurrar o time Porque nada mais importante do que o torcedor no estádio Para ver uma bela vitória do Botafogo Já já falamos mais sobre a preparação do Botafogo Para o jogo deste final de semana Contra o Bragantino pelo Paulistão Itaipava Agora o assunto é outros esportes Afinal de contas A base da equipe de ciclismo Tem competição importante Neste final de semana Mais precisamente Nesse domingo Quando vai ser disputada A etapa de abertura da Copa São Paulo de Ciclismo Na cidade de Bauru Essa vai ser a segunda prova Desses atletas Na temporada atual Ao todo Vão ser 11 ciclistas botafoguenses Competindo pela cidade de Ribeirão Preto Com 13 categorias em disputa As largadas da etapa de Bauru Vão ser feitas entre as 9 e as 12 horas deste domingo Ali na Avenida das Nações Unidas Onde vai ser disputada Vai ser iniciada a prova Dessa etapa Da etapa de ciclismo Da Copa São Paulo De ciclismo portão Na cidade de Bauru Boa sorte aos atletas botafoguenses Nessa disputa Onde vai ser O assunto, mais uma vez, é o Paulistão. Afinal de contas, os atletas reservas e aqueles que não vêm sendo utilizados com frequência pelo técnico Alexandre Ferreira tiveram uma boa oportunidade de se mostrarem para a comissão técnica. O time reserva do Botafogo venceu por 1x0 o Batatais em jogo treino realizado nesta quarta-feira fora de casa. Os jogadores do Botafogo, que vêm sendo menos utilizados pelo técnico Alexandre Ferreira na disputa do Paulistão 2015, venceram o Batatais por 1x0 em jogo treino realizado nesta quarta-feira no Estádio Oswaldes Catena, na cidade de Batatais. O Fantasma da Mojana disputa a Série A2 e também jogou com seus reservas. O único gol do duelo foi anotado aos cinco minutos da primeira etapa com o André Santos, em cobrança de pênalti, após Luciano Sorriso roubar a bola no setor de meio campo e ser puxado dentro da área. Botafogo iniciou o jogo treino com Renan Rocha, João Vitor, Carlos Henrique, Matheus Mancini e Augusto Ramos, Luciano Sorriso, Bruno Costa, André Santos Henrique, Jean Carlo e Isaac Prado. Na etapa complementar, Ferreira fez algumas alterações e o Pantera formou com João Lucas, João Vitor, Carlos Henrique, Mancini e Augusto Ramos, Liel, Baratela, Vitor e Rafael Chorão, Henrique e Jean Carlo. O tricolor até criou boas oportunidades para ampliar o marcador, mas esbarrou nas defesas do goleiro do Fantasma e na marcação adversária. O time da casa teve dificuldades para criar oportunidades e levou perigo apenas em bolas paradas e dois chutes de longa distância. Mesmo com a vitória apertada, o técnico Alexandre Ferreira aprovou a oportunidade de dar ritmo de jogo a todos os jogadores do plantel. É um prazer quando a gente tem uma partida como essa, né? A gente tem a felicidade de encontrar alguns amigos e, na verdade, ter o mesmo intuito, que é movimentar a equipe e procurar o desenvolvimento. Eu acho que aí sim faz sentido ter uma partida coletiva, ter um jogo amistoso como esse, né? E o Batatai está de parabéns, claro, assim como o Botafogo, por pensar dessa forma, em termos de evolução e de crescimento. Quer viver a emoção do Paulistão? Comprar ingressos e produtos com desconto? Comprar e aproveitar promoções em mais de 30 lojas da rede de vantagens? E neste momento vamos apresentar a você agora que está acompanhando o Botafogo News, os jogos que complementaram a rodada antes. Vamos relembrar como foram as partidas no último final de semana. Na sua tela para você conferir agora, São Bernardo 0, Santos 1. Em São Paulo, na Arena Corinthians, Marcelo Preto Alfiere 2, Botafogo 1. Lá em Bragança, Paulista, São Paulo venceu 5x0 o Bragantino. São Bento, Pedro em casa, no Palmeiras 1x0. Ituano e Capivariano ficaram no empate sem gols 0x0. Na quarta-feira, portanto, ontem à tarde, tivemos o Mojimirim de virada batendo o Penapolense. Dois gols a um à noite, mais quatro jogos. Marília e Aldax, 1x1. Português e Rio Claro em Barueri, 0x0. Linense e Ponte Preta, 2x2 em Lins. E em Campinas, o Red Bull Brasil foi surpreendido pelo 15. 15 para se acaba 3, Red Bull Brasil 2. Com essas partidas, a classificação do Grupo C, o Grupo do Pantera, tem o Palmeiras em primeiro com 9 pontos. Em segundo, a Portuguesa com 6 pontos. Mesma pontuação do Botafogo, mas a Lusa leva vantagem nesse momento nos critérios de desempate. Portanto, Portuguesa com 6 em segundo, o Botafogo em terceiro com 6. Em quatro, o Linense com 3 pontos ganhos. E em quinto, na última colocação, o Marília com apenas 1 ponto ganho. E aí, neste sábado, 9 horas da noite, a partida importante do Botafogo contra o Bragantino. A torcida está convocada e a sua presença será mais do que importante, porque uma vitória recoloca o Botafogo na zona de classificação, a próxima fase do estadual. O Botafogo busca no próximo sábado a sua primeira vitória em casa no Paulistão 2015. Após três empates consecutivos dentro do estádio Santa Cruz, o Pantera vai tentar somar os três pontos diante do Bragantino, às 9 da noite, já pela sexta rodada da competição. O Tricolor não perde para o Massa Bruta desde 2010. De lá para cá, o Botafogo venceu uma partida, além de três empates. No ano passado, em Bragança Paulista, o resultado foi de 1 a 1. Alexandre fez para o Bragantino e Hudson empatou para o Pantera em um belo gol de fora da área. Com a classificação do Grupo C embolada, o Botafogo precisa da vitória para se manter na briga direta por uma vaga nas quartas de final do Paulistão. Hoje, o Pantera está em terceiro, com seis pontos, junto com a portuguesa, que tem um jogo a menos. Neste final de semana, a Luz enfrenta o Santos no Paquembu. O técnico Alexandre Ferreira só deve definir a equipe para enfrentar o Bragantino no treino desta sexta-feira. O lateral direito, Ronieri, que não enfrentou o Corinthians, já que se recupera de uma lesão muscular, pode ser a novidade. A gente tem trabalhado forte, juntamente com o departamento médico. A gente tem evoluído, graças a Deus, não venho sentindo dores. A gente tem feito os testes a cada dia que a gente tem programado. E eu creio que a gente possa estar preparado já para sábado. Agora, hoje, pela tarde, eu posso estar fazendo mais um trabalho com o Rogério, o pessoal. Mas eu creio que a gente vai estar trabalhando forte, como a gente tem trabalhado esse período, aproveitando a semana longa até o jogo de sábado. E eu creio que vai dar tudo certo, que a gente tem trabalhado em cima do que o Rogério tem montado, junto com a equipe do DM. E eu creio que sábado a gente possa estar preparado. A gente vai estar fazendo os últimos testes. E aí a gente pode estar com o professor já para estar junto com o grupo. E somar, que é o mais importante, para ir em busca desses três pontos sábado. E é chegado o momento agora de conferirmos quais serão os jogos da sexta rodada do Campeonato Paulista Itaipava 2015. Começamos já na tarde deste sábado. Para você conferir, portanto, 5 da tarde, no sabadão, Carpivariano e Marília. O São Paulo enfrentando o Aldax lá no estádio do Morumbi. À noite, 7 e meia, teremos Linense e 15 de Pracicaba, Red Bull Brasil contra o São Bento. E no sabadão, 9 horas da noite, Botafogo contra a equipe do Bragantino. Domingo, mais cinco jogos. 4 horas da tarde, teremos Ituano contra o Corinthians, Portuguesa contra o Santos no Pacaembu. Às 7 e meia, perdão, às 6 e meia, teremos Rio Claro e Mojimirim, Penapolense e Palmeiras em Penápolis, Ponte Preta e São Bernardo lá no estádio Moisés Luccarelli. Portanto, aproveito para refazer o convite mais uma vez a você, torcedor botafoguense. Garanta já o seu ingresso especial com a venda casada, oportunidade imperdível para a nação botafoguense. R$ 80,00 pelos próximos três jogos ou R$ 130,00 pelos próximos cinco jogos, os últimos cinco jogos do Botafogo em casa pelo Paulistão Itaipava 2015. Confira, portanto, essa grande oportunidade, essa grande promoção e garanta já o seu ingresso exclusivamente no Pantera Shop, a loja oficial de produtos do Botafogo. Estamos chegando ao final do Botafogo News da noite desta quinta-feira, prometemos voltar na próxima segunda. No sábado, boa sorte ao Fogão e aos seus atletas para que o Botafogo consiga mais uma importante vitória. Obrigado a todos pela audiência e até a segunda. BOTA FOGO BOTA FOGO BOTA FOGO BOTA FOGO BOTA FOGO BOTA FOGO